Sim! Domingou! Estamos aqui mais uma vez com o... Lecomendo! Enfim, gente, não sei que nome ainda vou pôr nesse programa, as suas sugestões foram muito ruins, diga-se de passagem. Domingão do Silão? Presta atenção, né, mano? Isso não vai rolar. Então, depois a gente vê isso. De repente faz uma sigla e vamos começar com... O que está bombando? Essa semana, especialmente, bombou várias coisas aí. Muitas coisas bombaram, tive até que jogar algumas fora. Algumas que eu achei interessantes, vamos a elas! Aggression Continuum é o novo álbum anunciado pelo Fear Factory. Se você não gosta de Fear Factory, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, enfim. Eu sou mó fã de Fear Factory e também gostaria de falar aqui pra vocês que o Dino Casares, que sim, que está aqui no Fear Factory, comprou da Electric Eye Audio um Mudkiller. Sim, ele comprou, só que ele comprou acho que pra fazer experiência, porque ele assinou como outra empresa e agora tá fazendo um pedal que é meio na mesma onda. É... Enfim, essa é a capa espetacular do Fear Factory. Se você não gosta de Fear Factory, você não sabe o que você está perdendo. Se você gosta de metal e metal moderno, industrial, ficção científica, o bagulho é louco. Fear Factory, último disco com o C. Burton Bell, porque ele saiu da banda, mas já tinha gravado. E os caras estão lançando o álbum aí e daqui a pouco deve sair um, como é que é o nome? Um single no Spotify. Fiquem ligados vocês que são fãs do Fear Factory. Outra atriz que bombou foi uma entrevista que o... qual é o nome dele? John Duplandier, o guitarrista e vocalista do Godira, deu uma entrevista falando do quanto ele admira a mão direita do James Hatchwood. Finalmente, alguma pessoa ilustre falou disso porque é o seguinte, acho que outras pessoas já tinham falado, mas... Ele disse basicamente o seguinte na entrevista dele, que quando ele tá ouvindo no fone de ouvido ao vivo, ele percebeu que existe a mão direita do James Hatchwood e uma pequena bateria seguindo atrás. É tipo assim, a bateria... Mano, é mais ou menos, a última vez que eu vi Metallica ao vivo foi em 2010 no Morumbi. Eu senti exatamente a mesma coisa, eu falei pro meu cunhado, ele tava comigo, eu falei assim, Mano, teve um momento ali que a... mano, a personalidade musical do cara é tão forte. E a mão direita dele ali, aquela perfeição, aquela coisa que tá desde o primeiro álbum e sempre. Aquela... é aquela mágica da mão direita do James Hatchwood. Teve um momento que parecia que tudo tinha sumido e eu tava ouvindo só ele no estádio. Cara do céu, é... se você não prestou atenção ainda, a mágica do Metallica, eu acho que é muito a mão direita do James Hatchwood, que é tipo uma... uma... como é que chama? Uma britadeira, né? Dá um piquem o tempo todo, o bagulho é louco, comentário super bacana do Joy Dumpletion. Por que que nome francês é fresco? Isso é uma coisa muito legal, pra mim o James Hatchwood é uma personalidade única na história do Heavy Metal e do Metal de uma forma geral. Criou uma escola de riffs, criou um estilo, o bagulho é louco e tem mais. Que mão direita meu amigo, que personalidade tocando guitarra e criando riffs. Você vê que não só de solos vive o mundo. Uma notícia ligeiramente triste, eu digo ligeiramente porque graças a Deus ele ainda tá vivo, o Jason Becker foi hospitalizado com dificuldade respiratória. Se você não sabe quem é o Jason Becker, eu tenho muita pena de você, número um. Número dois, se você não sabe o Jason Becker tem ela, é... como é que é o nome da doença? Esclerose lateral amiotrópica. O lance é o seguinte, isso é uma doença degenerativa que vai atrofiando absolutamente todo o sistema nervoso do corpo. Ou seja, você não consegue mexer língua, perna, nada. Tudo fica paralisado, você só consegue respirar mal e porcamente porque a doença vai escalando e você acaba uma hora morrendo, não tem jeito. E ele tem essa doença há 30 anos, há 30 anos que a gente acompanha. Inclusive eu recomendo um documentário que chama I'm Not Dead Yet, Ainda Não Estou Morto, que é um documentário da história dele que é muito legal. E o guitarrista, acho que o guitarrista mais brilhante no que diz respeito a fritação na história da guitarra Shred. Não tem... é algo surreal se você nunca viu ele tocando, é algo surreal. Mano, com 17 anos ele gravou o primeiro disco. Cara, é um absurdo, sempre foi um absurdo, um músico talentosíssimo. Substeu Steve Vai no David Lee Roth e foi logo depois disso que ele foi diagnosticado com a doença. Mas enfim, se você não conhece, conheça. Se você é qualquer coisa aí, mande suas energias positivas, suas orações pro cara porque ele tá hospitalizado. O médico ainda diz que ele está bem, que ninguém dura todo esse tempo. É quase milagroso, o cara tá vivo ainda. Mas, e se vocês não sabem, o cara se comunica mexendo os olhos. O pai dele criou um alfabeto pra ele mexer os olhos e falar o que ele tá pensando porque ele não consegue falar. Ele respira por respirador. Ele só usa o cérebro e os olhos. E inclusive já compôs um disco usando só os olhos. E não foi um disco só. Gente, conheça melhor o trabalho de Jason Becker. É... Se puder dar uma força com pensamentos positivos e orações, não importa o que você acredite. Mande suas boas vibrações pro cara porque ele merece. Outra notícia meio pesada, que eu não vou gastar muito tempo com ela. Mas é uma coisa que bombou muito essa semana. O guitarrista do Sabaton, o Rickard... É Rickard Sunden, o nome do cara. Ele foi preso e acusado de molestar uma criança. Vamos deixar a coisa certa porque ele não foi provado. Foi acusado de molestar uma menina de 8 anos de idade sexualmente. E foi encontrado nas posses do computador e no celular dele pornografia infantil. Pela pornografia infantil ele vai ficar já... Parece que não foi julgado o caso da menina porque precisa ser julgado. Precisa ver as testemunhas e tal. Mas pelo caso de pornografia infantil no celular e no computador, ele já pegou 9 meses de xadra. Vai ver o sol nascer quadrado durante 9 meses e teve que pagar 6.240 dólares. O que eu acho muito pouco para um cara que brinca com pornografia infantil ou se aproxima desse tipo de coisa. Tem mais é que tomar na tarraqueta devia ficar preso pro resto da vida. Bom, essa foi a última notícia e infelizmente fechamos com a chave de cocô. Porque é puta notícia bosta né? Vamos combinar. Vamos para aquele momento muito mais agradável que é o record time. O momento que eu indico algum álbum que eu acho extremamente especial. Ou simplesmente um álbum que eu acho discografia obrigatória. Ou simplesmente um álbum novo que eu descobri. Whatever. No caso de hoje eu vou recomendar o Meltdown do Vinnie Moore. O Vinnie Moore é um guitarrista que eu sou apaixonado. Adoro o Vinnie Moore, me influenciou muito. Escuta aí, eu tenho discografia inteira do Vinnie Moore. Real, CD, entendeu? Nada disso. Enfim, o Meltdown eu, se eu não me engano, ele não está no Spotify. Porque ele tem toda discografia do Vinnie Moore no Spotify. Mas eu acho, se eu não me engano, não tem este álbum. Tomara que já tenha entrado. Esse álbum é meio que um marco na carreira do cara. Porque é assim, ele abandonando um pouco aquele lance do neo clássico. Que veio dos primeiros discos dele. Indo para uma coisa mais pesada. Misturado com um pouco de fusion, mais bluesy. Sem abandonar a fritação monstro. Então assim, é um disco instrumental espetacular. Com uma gravação espetacular. Com uma pegada. Meu amigo, Meltdown significa derreter. Agora vamos ler perguntas e comentários dos malditos guitarristas que deixaram o comentário no último vídeo. O primeiro deles é o Roberto Antônio da Silva. Ele diz, o Raven não ficou atrás. Acho que ficou até parecido com o aclamado REV G3. Que é o da REV Amplification. Ele está falando deste vídeo que está aparecendo aqui. Que é o vídeo que eu faço comparação de nove pedais ao redor do mundo de high game. Se você não assistiu, assista. Foi o último vídeo que entrou na semana. Está aí no card. O Roberto Antônio da Silva. O negócio é o seguinte. O Raven. Ele é um REV G3. Por isso que ele soou um tom parecido. Porque a Tonink pegou o REV G3. E tentou melhorar. Eu gostei bastante do resultado. Tem algumas coisas que o REV G3 não tem. E os caras pegaram e fizeram uma versão deles. E meio que melhoraram o pedal. Porque ele tem uma chavinha lá. Que tem umas vozes e umas compressões bem interessantes. Além da chave de agressão que tem no REV G3. Mas ele é baseado no REV G3. O que justifica a similaridade sonora que vocês ouviram lá no vídeo. Iago Souza diz. Mestre Silas. Cara, por que você não bota o seu álbum Must Be The Wrong Year no Spotify? Valeu mestre, tamo junto. Iago. O lance é o seguinte. Cara, já era pra eu ter colocado. Acredite ou não. Colocar coisas no Spotify. Subir coisas. Quando você tem um álbum digitável e precisa fazer a distribuição. Ele tem uma documentação burocrática pra caramba. Eu preciso fazer isso. E é complicado porque é o seguinte. No primeiro momento que eu lancei o Must Be The Wrong Year. Esse álbum que tá aparecendo aí. O que que aconteceu? Eu não disponibilizei ele nas plataformas de streaming. Eu disponibilizei. Porque as plataformas de streaming estavam meio que no começo e tal. Enfim. Eu coloquei ele só pra venda digital. Você encontra ele no iTunes pra vender. Você encontra ele em todos os lugares que dá pra comprar. Na CD Baby. Google Play. Todos os lugares que você pode comprar álbuns digitais. Ele está disponível em MP3. Ele não está disponível em plataforma de streaming. Porque na época eu não pus. Então o que que acontece? O que que acontece? Eu preciso tirar ele e subir ele de novo. Isso é uma coisa meio burocrática. Sendo que eu quero modificar duas músicas pra versão nova. Mas sim. Eu vou colocar Must Be The Wrong Year. Um álbum que eu gosto bastante. Eu gostei do resultado. E. Se você tiver a fim de ouvir esse álbum. Procure nas plataformas de venda de álbum digital. No iTunes, etc. É isso aí. Trommer Invisible Kind diz. Sem querer ser chato. Mas não seria legal. Deixar os pedais flat? Não. Não seria. Por que cara? Vou explicar pra você. Porque é o seguinte. Os pedais. Por si só eles são extremamente distintos uns dos outros. Então assim. Pra falar bem a verdade. Não existe uma posição flat. Flat você faz num equalizador paramétrico. Onde você deixa o volume no zero. E você não acrescenta nem corta nenhuma frequência. Num pedal você não tem um ponto zero. Onde... Alguns tem. Mas a maioria não. Alguns tem equalizador ativo. Outros tem equalizador passivo. Cada pedal os equalizadores trabalham em regiões de frequências diferentes. O jeito que as distorções acontecem. Umas são de diodo de silício. Ou de germânio. Outros são de LED. Cara... Tem mil jeitos de se fazer um pedal de distorção. Por isso que eles são tão bacanas e tão diferentes. Então assim. Não faz muito sentido eu fazer o teste com eles. Tudo no botão. Todos os botões no meio. Não faz muito sentido. Porque assim. Primeiro eu não ia conseguir. O objetivo ali já foi estranho. Porque... O que acontece? Eu tive que achar um timbre que eu acho legal. Cada pedal chega até... Sei lá. Mas 5, 6, 7, 8. Os timbres bacanas que... Entendeu? Então... Esse tipo de... 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 De teste na internet. Ele é muito complicado. Porque... Se você não tem um ponto de referência. Se você faz o pedal sozinho. Ele... Você não tem um ponto de referência. Se você faz com os outros pedais. Eles ficam injustos. Porque tá todo mundo ligado no mesmo amplificador. Com a mesma regulagem. É... Por isso que eu disse aquele negócio no vídeo. Pra mim faz mais sentido o primeiro vídeo. Onde eu pego. Ligo no amplificador. Faço uma regulagem X. E aí eu tirei o melhor do pedal. Entendeu? Do que ligar o pedal. E fazer todos eles com a mesma regulagem no amplificador. Porque... Você compra um pedal. Você liga a sua guitarra. Liga a sua guitarra no... O pedal... Liga o pedal no amplificador. Você vai depois de achar um som no pedal. Ou antes. Você vai em conjunto com o pedal e o amplificador. Até achar aquele timbre. É... Se você pegar outro pedal. E ligar ali na mesma regulagem. Pode ficar um lixo. Aí você vai precisar dar uma acertada. Então... Por isso que eu disse. Mano. Não faz sentido. É... Esse tipo de comparação faz mais sentido em pedais que são mais similares. Quando você tem uma... Uma... Diversificação de timbre tão grande que nem aquela. Faz mais sentido você fazer... Uma comparação. Que nem eu fiz no primeiro vídeo. Entendeu? Olha. Esse pedal soa bem assim. Com essa guitarra. Com esse ampli. Ou com essa regulagem de ampli. Sacou? Qual que é? Então... Ainda mais. Deixar tudo flat. Aí é uma ideia ainda... Pior ainda. Eu diria. Gustavo Alcara diz. E aí Silas. Beleza? Minha noiva está no hospital devido a Covid-19. Todos os domingos ela assiste os seus vídeos comigo. Até pedal que você mostrou no canal ela já me deu de presente. Me deu até um monte de palheta sua. Peço que você ore por ela. E mande um abraço para ela. Para assim que ela sair dessa ela poder ver. O nome dela é Jennifer. Somos seus fãs. Abraços. Que Deus te abençoe sempre. Pô Gustavo. Um grande abraço do coração para Jennifer. Vamos orar aí. Todo mundo mande boas energias. Não importa o que você crê. Mas... Para que essa garota saia dessa situação. Eu sei que o Brasil o bicho está pegando. A coisa está feia no Brasil. Não tem vacina para todo mundo. Eu graças a Deus já fui vacinado. Cara um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês me acompanharem assim. Pela mensagem. E meu. Não sei o que falar para você cara. A única coisa que eu posso dizer para você. É que vocês vão estar nas minhas orações. E eu espero que ela saia dessa. Sintam-se abraçados vocês dois. Gustavo e Jennifer. Minhas orações e meu carinho sinceros. Beijo. Robert Guitar diz. Silão você seria Miyagi-Do ou Cobra Kai? Miyagi-Do. Sem sombra de dúvida. Bom gente. Essa foi a última pergunta. Vamos para aquele novo momento repaginado. Bonito. Másculo e sexual. Que é o. Toy Time. Toy Time. Bom. Vamos lá. Hoje no Toy Time. Comprei usado. No Ebay também. Estou procurando isso daqui faz um tempo. Desde quando eu mudei aqui para os Estados Unidos. Eu procurei muito na internet esse busto. E eu nunca achei esse Stormtrooper. Na verdade é um Sandtrooper né. Do Star Wars. E o que acontece é o seguinte. Eu encontrei. Por um preço bem barato. Inclusive era um auction né. Um leilão. Aqueles leilões que tem no Ebay. E aí eu. Meu. Eu dei só um lance. Ninguém mais deu um lance. Porque tinha um monte. E saiu bem baratinho. Saiu tipo cinquenta e poucos dólares. É. E meu. Um novo. Um dia. Quem está vendendo novo. Custa cento e setenta. Cento e oitenta até. Consegui um preço bem legal. Me dei muito bem. Enfim. Vamos abrir. Eu não abri ainda. Chegou hoje do correio. E. Ele é usado. A caixa está meio zoada. Inclusive. Mas a peça parece que está inteira. Vamos ver né. Enfim. Vamos abrir. Vamos primeiro mostrar a caixa. Tem. Tem uma foto né. E. A coisa mais interessante. É o seguinte. Eu. Não tenho quase peça nenhuma do Star Wars. Por quê? Porque assim. Os caras tem muito action figures. Star Wars tem muito action figures. Eu não gosto de action figures. Porque. Na maioria das vezes. Não é. As proporções não são legais. Os detalhes não são bem feitos. E. Geralmente. Não. Todos. Mas. Alguns são muito desenhados para criança. Não é coisa de colecionador. Alguns são. Alguns mais caros. Alguns mais rebuscados. De uma marca que chama. Kob. Kob. Eu não lembro não. Mas é uma marca japonesa. Enfim. Esse daqui. É perfeito. Tipo assim. As dimensões. São exatamente iguais do filme. Os detalhes. São extremamente caprichados. Pelo menos na foto né. Vamos ver ao vivo. E esse daqui. Olha. E. Olha. Uma edição limitada ó. Limited Edition Number. De quinze mil. Só tem quinze mil. Esse daqui é o número quatro mil oitocentos e quatro. Dá pra ver aí? Certificado de autenticidade. Deluxe and Trooper. Bacana. Vou subir aqui. A caixa de isopor tá quebrada. Isso não é importante. Ele tem umas partes magnéticas. Tá empoeirado hein. Ou ele já é assim. Por causa da areia. Tá vendo? Aí eu ponho o outro braço aqui. Segurando. Armas diferentes. Tem um imã. Então. Ou você põe. Outro braço com outra arma. Que eu acho que é o que eu vou deixar. Você pode escolher qual arma. Qual braço você vai usar. Pra ele ficar em posições diferentes. Enfim. Uma foto não. Caiu a mão. Caceta. Aí. Meu. Eu gosto dos detalhes. Cara. É muito bem feito. Ele vira a cabeça. As proporções são muito boas. Ele é sujão. De terra. Pô. Bem legal. Adorei. É. O Sand Trooper. Cara. Esse Sand Trooper. Eu to querendo ele fazer o maior cara. Espero que vocês tenham curtido esse domingo. Que a gente passou junto. Se você gostou do vídeo deixa um like. Se você não gostou do vídeo deixa um dislike. Não esqueça de orar pela Jennifer. Não esqueça de mandar a sua positividade. Deixar o seu carinho aí pro Gustavo no comentário. E é isso aí, gente Se cuidem, o bagulho tá pegando Eu já perdi dois amigos aí no Brasil Pra essa bosta dessa doença Bicho, não é brincadeira, não Usa máscara, lava a mão Evita Evita ficar em lugar onde tem muita gente fechada E erra esse lance Não tem como, cara Enfim, se você acha que esse canal traz informações relevantes Para a sua vida de músico e de guitarrista Considere se inscrever nele Mas se você se inscrever, não esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações Que os vídeos entrar no ar Dá uma força pra gente lá no Patreon Todos os links pra essas coisas Pra loja Regal Fire, pro Patreon Pra loja NKI Audio Pra você comprar os Impulso Responso Ou se você quiser fazer parte do Patreon Você tem acesso a vários benefícios Dentre eles, esses Impulso Responso Que a gente põe lá de graça como forma de agradecimento Todo mês pra galera E é isso aí, tem a loja Regal Fire também com camisetas e merchandising E é isso aí, dá um pulo lá E seja feliz E é isso aí, gente Espero que vocês tenham um bom resto de domingo Se você estiver assistindo de domingo Se você estiver assistindo outro dia Que você tenha um bom resto de outro dia que você está assistindo É isso aí, gente Acho que eu vou nessa Beijo, fui E é isso aí, gente